Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passo de Nutri. E no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês um story vlog, na verdade eu vou narrar esse story vlog para vocês, o qual eu gravei três takes em três dias diferentes estudando algumas coisinhas que eu precisava na minha rotina de estudos na faculdade de nutrição. Para quem não sabe, eu curso nutrição na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e estou cursando agora o terceiro período. Nesse dia especial eu estava estudando Imunologia, que eu acho que é a matéria do semestre. É uma matéria que eu estou gostando muito de estudar, só que ao mesmo tempo é uma matéria meio complicadinha, muito conteudista, com muitos detalhes e acumulativa, ou seja, você precisa entender todo o conteúdo desde o primeiro dia de aula até o final, senão você vai se embolar aí no meio do caminho para entender essa matéria e para ter um raciocínio frequente nela. Nessa matéria eu estava estudando Introdução à Imunologia, então Introdução ao Sistema Imune, estudamos sobre Medula Óssea, sobre o timo, sobre os tecidos linfóides, sobre os leucócitos, então neutrófilos, basófilos, eosinófilos e mais alguns outros. Estudamos sobre os linfócitos, linfócitos T e B, células dendríticas, NK, resposta imune. Estudamos também sobre imunidade inata e imunidade adquirida ou adaptativa, resposta adaptativa celular e resposta adaptativa humoral. Entendemos o que é PAMPs e DAMPs, PRRS, que são reconhecedores de padrões. Entendemos sobre barreiras epiteliais, barreiras naturais e as defesas do sistema imune. Introdução à Imunologia e Imunidade Inata foi o primeiro tópico que eu estava estudando nesse dia aí que eu gravei pra vocês. O segundo tópico foi Inflamação, onde a gente vê um pouco sobre diapedese, fagocitose, entendemos o que são os receptores de padrões, entendemos o mecanismo de ação dos neutrófilos, os mediadores da inflamação, quais são eles, o que é a tria de inflamatória, o que é e como é causada a vasodilatação e a vasoconstrição, e quais são os componentes envolvidos nesse processo, quais são os sinais da inflamação e o que é a Síndrome Respiratória e Inflamatória Sistêmica. O terceiro tópico estudado em Imunologia nesse dia foi Antígenos e Imunógenos. Então, a tríade da Imunidade Inata, o que são antígenos, o que é uma resposta T-independente ou T-dependente, o que são anticorpos, o que é apteno, o que é imunoglobulina, o que é MHC de classe 1, MHC de classe 2, qual a relação deles com o TCD4 e o TCD8, o que são imunógenos, o que é superantígeno, e por último, eu também estudei sobre os tecidos linfóides, que é o quarto tópico estudado nesse study vlog. Então, a gente vê um pouco dos tecidos linfóides generativos, o que é seleção de clones, o que é deleção de clones autorreativos, vimos mais um pouco sobre a ontogenia dos linfócitos T e B, estudamos sobre os tecidos linfóides secundários, o sistema linfático, o tecido linfóide associado a mucosas, sistema imunicutâneo e também sobre a placa de Payer. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não conheceu o meu canal, já se inscreve aqui embaixo para acompanhar meus próximos vídeos e também ativa o sininho de notificação para não perder nada do que vai rolar por aqui. Eu estou tentando postar dois vídeos por semana, mas nessa correria de faculdade, de vida acadêmica, vocês sabem que não é tão fácil assim, né? Nunca foi fácil. Então, estou tentando postar pelo menos um vídeo por semana, tá bom? Ou terça ou sexta ao meio-dia aqui no Passos de Nutri. Por aqui eu compartilho a minha rotina sendo uma estudante de nutrição no terceiro período em uma faculdade pública e federal aqui no Rio de Janeiro. Também dou dicas para quem quer cursar nutrição. Falo sobre a realidade do curso, faço conversas com vocês de temas reflexivos relacionado à área. Falo sobre cursos online e gratuitos na área da nutrição e muito mais. Então, não perca tempo, já se inscreve para não perder nada do que vai rolar por aqui em breve. Me sigam no Instagram também, que é o arrobanutri.amandasilva. Estou sempre compartilhando conteúdo muito legal por lá também. Nesse próximo dia de estudos, eu estava estudando a apostila 3 da disciplina de genética aplicada à nutrição e eu estudei sobre cariótipo, mitose, meiose e gametogênese. Em genética, eu tenho duas horas de aula por semana. A minha professora, ela dá aula presencial baseada na apostila a qual ela liberou de modo online para a gente acompanhar essa aula. Fora isso, a gente tem também um estudo dirigido online que a gente faz. São 10 perguntinhas, se eu não me engano. E aí, a cada apostila, a gente tem um ED para fazer valendo nota. Então, nesse dia, eu estudei a apostila e também fiz o ED de genética online. Genética é uma aula bem tranquila. Como eu disse, são duas horas de aula por semana. Bem molezinha, assim. Não sei como vai ser a prova. Vai ser no final desse mês agora, de novembro. E vão ser seis apostilas juntas. Então, assim, estudar uma apostila é super tranquilo. Mas, talvez, seis tópicos juntos em uma prova não seja tão fácil assim. Mas, estou com boas energias. Me falaram que a prova dessa professora é tranquila. Eu realmente espero. Então, é isso. Eu vou estudando, vou fazendo os estudos dirigidos. Vou revisando para já estar um pouco mais preparada para quando essa prova ocorrer. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto